Eita que eu não gosto de puxa saco Vou arranjar um lugar de puxa saco Que puxa saco tá vivendo muito bem Tô querendo chalera Eu não vou mais trabalhar Nem fazer força pra ninguém Tô querendo chalera Eu não vou mais trabalhar Nem fazer força pra ninguém A gente trabalha tanto E não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher A gente trabalha tanto Não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher Eu não me importo Que me chame de chaleiro De chalelé ou de embajurador Com dinheiro eu boto pra derreter Eu não quero nem saber Que eu sou balançador Com dinheiro eu boto pra derreter Eu não quero nem saber Que eu sou balançador A gente trabalha tanto E não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher A gente trabalha tanto Não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher Vou arranjar um lugar de puxa saco Que puxa saco Tá vivendo muito bem Tô querendo chalera Eu não vou mais trabalhar Nem fazer força pra ninguém Tô querendo chalera Eu não vou mais trabalhar Nem fazer força pra ninguém A gente trabalha tanto E não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher A gente trabalha tanto Não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher Eu não me importo Que me chame de chaleiro De chalele ou de bajulador Com dinheiro eu boto pra derreter Eu não quero nem saber Que eu sou balançador Com dinheiro eu boto pra derreter Eu não quero nem saber Que eu sou balançador A gente trabalha tanto E não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher A gente trabalha tanto Não consegue o que quer Quem anda puxando saco Tá comendo de colher Eita que eu detesto Puxa saco viu Segura o colo né Linho Eita que esse ano Vamos lá pra América Dourada Se Deus quiser né Alô prefeito Guinho São Pedro legal Eu já plantei Vim primão de milho Pra festejar O meu alegre São João Já tem três fode pra fazer Uma pedruchada E uma lapada pra se dançar O baian O tocador já foi contratado Já arranjei um mangote de mulher O arraia tá todo enfeitado Só falta agora É começar o arrastapé Começa já Começa já A fogueira tá queimando E o balão já tá no ar A fogueira tá queimando E o balão já tá no ar Segura o colo né Linho Segura o colo né Linho Alô galera de Yambup Olha o rapinho do forró Eu já plantei Vim primão de milho Pra festejar o meu alegre São João Já tem três bode pra fazer puxada E uma lapada pra se dançar o baian O tocador já foi contratado Já arranjei um mangote de mulher O arraia tá todo enfeitado Só falta agora É começar o arrastapé Começa já Começa já A fogueira tá queimando E o balão já tá no ar Começa já Começa já A fogueira tá queimando E o balão já tá no ar Bonito! É no balanço da rede Que eu vou me balançar O armador é na parede Traz a corda Mas já rende Que eu vou me balançar Pra quem quiser vida boa Cuide logo em trabalhar Faça força e ganho ligeiro Que a vida sem dinheiro Não dá para balançar Faça força e jovens Que a vida sem dinheiro Eu vou me balançar Ô, que parque, Genivaldo Genival, som aí do CD, né? Ô, cabra bom Olha o rock no forró E balançando a galera É no balanço da rede É no balanço da rede Que eu vou me balançar É no balanço da rede O armador é na parede Traz a corda na rea E eu vou me balançar É no balanço da rede Esse balanço já estou Apaixonado por você O balanço está fogoso Esse balanço gostoso Eu balanço até morrer O balanço está fogoso Esse balanço gostoso Eu balanço até morrer Eita, que esse ano Eu vou me balançar É no balanço da rede É no balanço da rede E eu vou me balançar É no balanço da rede 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 É no balanço do rock no forró Aí na caixa d'água de Bandiaçu Ó meu benzinho, se você soubesse Como é belo o meu sertão A rapaziada faz brincadeira Vão pular a fogueira Na noite de São João A rapaziada faz brincadeira Vão pular a fogueira Na noite de São João E as moçadas ficam salientes Canapulia até bem do quentão A meia-noite vão pular junto da fogueira Inventando brincadeira Pedindo a soltação A meia-noite vão pular junto da fogueira Segura Tute Alô Armando Meu Santo Antônio Hoje faz um ano Que eu fiquei na solidão Estou lembrando do amor Daquela ingraça E da linda serenata Cestejando e sanguando Estou lembrando do amor Daquela ingraça Cestejando e sanguando Andorinha FM 93.3 Que também divulga nosso sucesso Ó meu benzinho, se você soubesse Como é belo o meu sertão A rapaziada faz brincadeira Vão pular a fogueira Na noite de São João A rapaziada faz brincadeira Vão pular a fogueira Na noite de São João E as moçadas ficam salientes Carnavalia bebendo o quentão A meia-noite vão pra junto da fogueira Inventando brincadeira Pedindo a soltação Eu sou o Antônio Hoje faz um ano Que eu fiquei na solidão Estou lembrando do amor Daquela ingrata E da linda serenata Fez beijão do São João Estou lembrando do amor Daquela ingrata E da linda serenata Fez beijão do São João Eita, forró, bom recado É a roda do rock e do forró A roda do rock e do forró Vamos mandar pro réu do forró Valdão, na roda de cinzada Que eu sei o que é, né? E todos os músicos da região Leva eu, meu bem Leva eu pra lá Leva eu, ventinho Leva eu pra vadear Leva eu, ventinho 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 Ô menina, vem quentinha Que é noite de São João Apesar de te amar Mas casar não quero não Leva eu, ventinho Leva eu, ventinho Leva eu, ventinho Leva eu pra vadear Leva eu, meu bem Leva eu, ventinho Leva eu, ventinho Leva eu, ventinho Quando é noite de lua Que clareia a atidão Me lembro daquele dia Que te dê meu coração Segura Que esse forró Quero oferecer A família do saudou Zé Baraúna Em Feira de Santana E o vaqueiro Pilec Lá na fazenda Camará Segura, Pilec Leva eu, meu bem Leva eu, ventinho 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 É noite de São João Bote lenha Na fogueira Que o forró vai esquentar Eu vou dançar a noite inteira Alô, prefeito Leva eu, ventinho Leva eu, ventinho Leva eu, ventinho Quando é noite de lua que clareia, não me lembro daquele dia que eu te dei meu coração O pessoal do Cinto Fim, do Ribeiro do Palma Leva eu, meu bem, leva eu pra lá, leva eu, benzinho, leva eu pra vadiar É noite de São João, bota em lenha na fogueira que eu for, vai esquentar, eu vou dançar a noite inteira Alô, galerinha, boiador, o Ribeiro do Palma Leva eu, meu bem, leva eu pra lá, leva eu, benzinho, leva eu pra vadiar Segura, velinho Alô, Serra Preta Ouvir cantar o sabiá na bananeira, amor, na bananeira ouvi o sabiá cantar Ouvir cantar o sabiá na bananeira, amor, na bananeira ouvi o sabiá cantar Piu, tio, 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 canta, canta, canta sabiá Piu, tio, 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 é um bonito seu sabiá Piu, tio, 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 canta, canta sabiá Piu, tio, 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 é um bonito seu sabiá Saí para pegar o diabo da cainana numa torceira de cana, ela queria me agarrar Pulei de lado e subi na umburana, no bote da cainana, eu pedido, eu sabia Piu, 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 canta, canta sabiá Piu, 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 é um bonito seu sabiá Piu, 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 canta, canta sabiá Piu, 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 é um bonito seu sabiá Só gosta de cantar no lugar que tem banana, beia cobra, caninana, quis pegar, meu sabiá Pulei de lado e subi na umburana, no bote da caninana, eu pedi, meu sabiá Pio, 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 canta, canta, sabia Pio, 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 é bonito o seu cantar Pio, 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 canta, canta, sabia Pio, 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 é bonito o seu cantar Pedi para cantar um pouco do canto seu Ela diz, não mande eu, que o meu cantar não dá Só gosto de cantar no lugar Quem tem banana, tem a cobra Cainando e quis pegar meu sabia Pio, 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 canta, canta, sabia Pio, 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 é bonito o seu cantar Tio, 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 pio, canta, canta, sabia Pio, 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 é bonito o seu cantar Se bora! Alô, Serra Preta! Alô, Gil do Celeste! Um abração ao prefeito aí de Serra Preta, né? Olha o povo que sei do Roque do Porró! Vamos brincar o Sonjo Oceano lá em Santo Estevão, Bahia Vem, amor Vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira Até o dia clarear Vem, amor Venha cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale Deixe o povo falar Vem, amor Vem fazer de mim brinquedo Meu pedaço de chamego Sopa pra sua mulher Eu quero ver você tão bonitinha Cheirosinha e bregozinha Só pra ser minha mulher Eu quero ver você tão bonitinha Cheirosinha e bregozinha Só pra ser minha mulher Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louco de prazer Eu quero te adorar Arrocha, 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 arrocha Quero ver essa galera dançando o som da sanfona Vem, amor Vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira Até o dia clarear Vem, amor Venha cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale Deixe o povo falar Vem, amor Vem fazer de mim brinquedo Meu pedaço de chamego Sopa pra sua mulher Eu quero ver você tão bonitinha Cheirosinha e bregozinha Só pra ser minha mulher Eu quero ver você tão bonitinha Cheirosinha e bregozinha Para ser minha mulher Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louco de prazer Eu quero te adorar Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louco de prazer Eu quero te adorar Esse é o forró Galicera A vovó brisantina Era uma velhinha Quer relembrar seu tempo de infância Toda noite ela brinca de roda Junto com as moças E a criança Mas o meu brinco é muito ingerido Ele é metido e cheio de prosa Mas ele viu a vovózinha brincando Pegou na mão da velhinha E entrou na roda Você não pode ficar Saia dessa roda Seu besta Aí a velhinha falou Já que tá dentro deixa Já que tá dentro deixa Já que tá dentro deixa Aí a velhinha falou Já que tá dentro deixa Já que tá dentro deixa Já que tá dentro deixa Aí a velhinha falou Esse momento deixa João Galvezantina era uma velhinha Quer relembrar seu tempo de infância Toda noite ela brinca de roda Junto com as moças e as crianças Mas o meu primo é muito enxerido Ele é metido e cheio de grosa Mas ele via a vovazinha brincando Pegou na mão da velhinha e entrou na roda Você não pode ficar Saia dessa roda seu besta Então a velhinha falou Já que tá dentro deixa Já que tá dentro deixa Já que tá dentro deixa Aí a velhinha falou Já que tá dentro deixa Já que tá dentro deixa É minha velha Já que tá dentro deixa Aí a velhinha falou Já que tá dentro deixa Aguenta aí, favor Olha o Roquinho do Forró Telefone pra contato 9975-2320 Ou 3262-1673 Roquinho do Forró Oferece essa música A todas as viúvas Do nosso querido Brasil Olha o Roquinho do Forró chegando Beleza Quero ver todo mundo dançando esse chatezinho, viu? Uma viúva me contou uma mentira Que eu fiquei parado conversando só Mas a vizinha já me diz e tudo Que ela está doidinha pra arranjar um xodó Uma viúva me contou uma mentira Eu fiquei parado e conversando só Mas a viúva já me diz e tudo Uma doidinha pra arranjar um xodó Oh viúva, eu não conto pra ninguém Oh viúva que eu te dei um beijo Oh viúva que eu te dei carinho Oh viúva, mata seus desejos Oh viúva, eu não conto pra ninguém Oh viúva que eu te dei um beijo Oh viúva que eu te dei carinho Oh viúva, mata seus desejos Oh viúva que eu te dei carinho 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 Oh viúva, mata seus desejos Oh viúva, eu não conto pra ninguém Oh viúva que eu te dei um beijo Oh viúva que eu te dei carinho Oh viúva, mata seus desejos Mulher viúva, quando quer casar de novo Sempre fala para o povo que viu a visão E o finado deu um beijo nela Alisou as suas pernas e apertou as suas mãos Oh viúva, eu não conto pra ninguém Oh viúva que eu te dei um beijo Oh viúva que eu te dei carinho Oh viúva, mata seus desejos Oh viúva, eu não conto pra ninguém Oh viúva que eu te dei um beijo Oh viúva que eu te dei carinho Oh viúva, mata seus desejos Rockinho do forró É o CD volume 6 Telefone pra contato 75 9975 23 20 3262 1673 Conceição do Goité Bahia Onde é o buraquinho saleto que eu não acho? Onde é o buraquinho saleto que eu não acho? O cura correu aqui, o roquinho que é mais e mais Eu tava hospedado em um quarto de hotel Ao lado de um casal que estava em luar de mel Quando foi madrugada quase amanhã e seis do dia Estava no escuro, não tinha energia Eu ouvi ela dizendo Oh viúva que eu te dei carinho Estamos atrasados e vamos pegar o trem Um com a chave na mão O outro procurando a porta O marido apavorado pra mulher dizia Onde é o buraquinho saleto que eu não acho? O cura correu aqui, o roquinho que é mais e mais Onde é o buraquinho saleto que eu não acho? O cura correu aqui, o roquinho que é mais e mais Onde é o buraquinho saleto que eu não acho? O cura correu aqui, o roquinho que é mais e mais Onde é o buraquinho saleto que eu não acho? O cura correu aqui, o roquinho que é mais e mais Eu tava hospedado em um quarto de hotel Ao lado de um casal que estava em luar de mel Quando foi madrugada quase amanhã e seis do dia Estava no escuro, não tinha energia Eu ouvi ela dizendo Oh viúva que eu te dei carinho Estamos atrasados e vamos perder o trem Um com a chave na mão, outro procurando a porta O marido apavorado pra mulher dizia Onde é o buraquinho saleto que eu não acho? O cura correu aqui, o roquinho que é mais e mais O cura correu aqui, o roquinho que é mais e mais O cura correu aqui, o roquinho que é mais e mais Eita forró abandonado Abraçando o pessoal do Feraguai e do Ferro de Santana A galera que vende o segredo rocando o forró E a cozinha da cidade São bonitas e dançam bem E a cozinha da cidade São bonitas e dançam bem E eu dançam uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E eu dançam uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Eu fui na casa da moreninha Fiz água pra beber Fiz na casa da moreninha Fiz água pra beber Pois não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Mas embora seu pai não queira Que eu me case com você Já depois de nós casado moreninha Ele vai nos compreender Já depois de nós casado moreninha Ele vai nos compreender E a lua é bem saindo A saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Segura E as mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade Sou bonita e dançam bem E eu docei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E eu docei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Mas embora seu pai não queira Que eu me case com você Mas embora seu pai não queira Que eu me case com você E a depois de nós casado moreninha Ele vai nos compreender E a depois de nós casado moreninha Ele vai nos compreender Oi Esse é o forró da de Serra Roquinho do forró E a mocinha da cidade São bonitas e dançam bem E a mocinha da cidade São bonitas e dançam bem E eu docei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E eu docei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E a lua é bem saindo E a saudade vem atrás E a lua é bem saindo E a saudade vem atrás E eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Que é pra mim viver em paz Oi Música Morina eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, morina velha eu quero chá Música 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 Esse é o rapinho do forró, é o volume 6, Alicão do São João do Rio Música Eita meu filho, tá chegando São João, esse é o rapinho do forró Música 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 Saí correndo lá pra beira da fogueira, veio junto na bacia, a gó se derramou Música Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não vem, você não veio, alegra meu coração Fiz numa fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido do meu bem querer De amor perdido, coração ferido do meu bem querer Agora minha tristeza mandei embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Música Só falta agora combinar com Santo Antônio, acertar os matrimônios que São João andou Música Música Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigão, mas vou pedir a sua mão Música Não tenho sangue cigão, mas vou pedir a sua mão Música Hoje a noite eu vou falar com seu pai que quero saber Música Se ele concorda com o casamento entre eu e você Música Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Música Só porque eu não tenho sangue cigão Música Só porque eu não tenho sangue cigão Música Música Você é a ciganinha, dona do meu coração Música Você é a ciganinha, dona do meu coração Música Não tenho sangue cigão, mas vou pedir a sua mão Música 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 Hoje a noite eu vou falar com seu pai que quero saber Música Música Se ele concorda com o casamento entre eu e você Música Música Só porque eu não tenho sangue cigão Música Música Alô, dois cigano! Tá no Sítio do Quinto, Ribeiro do Bombal A galera aí de Sítio do Quinto Música 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 Música